Que tal saber como anda aquela obra do seu município pelo computador ou pela tela do celular? Com a plataforma Painel de Obras, criada pelo Ministério do Planejamento, é possível acompanhar como está a construção de hospitais, creches e estradas perto da sua casa. A plataforma reúne informações de mais de 90 mil obras em todo o Brasil, custeadas pelos programas SICONVE, PAC e também pelo programa Avançar. Os dados correspondem a 1 trilhão e 230 bilhões de reais em investimentos em obras iniciadas desde 1998. O site é fácil de navegar e você pode acessá-lo pela página paineldeobras.planejamento.gov.br. Lá é possível ver a quantidade de obras que estão sendo acompanhadas, o investimento feito e qual o programa do governo que garante os recursos. O cidadão pode conferir se a obra foi cancelada, se ainda está em execução ou se foi concluída e como está a prestação de contas. Também dá para saber a quantidade de obras em cada estado e município. Para o Ministério do Planejamento, essa ferramenta ajuda o governo a ter um acesso unificado às informações que antes estavam em vários sistemas. E para o cidadão, uma forma mais fácil de controlar o andamento das obras que vão beneficiar a comunidade. A transparência e a clareza trazidas pelo painel permitirão ao cidadão e aos meios de comunicação acompanhar, fiscalizar e reivindicar a entrega de obras. O painel fornecerá aos órgãos de controle uma base consolidada de informações facilitando o monitoramento e a fiscalização. O resultado, assim eu espero, será uma gestão mais efetiva da aplicação dos recursos públicos. Para o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o portal facilita o controle de como é gasto o dinheiro público. Sabemos que o caminho do desenvolvimento do país passa pela transparência, então é mais uma ferramenta que é disponibilizada para que o cidadão exerça a sua cidadania, acompanhe os recursos que, por mais que a gente chame de público, nada mais são do que recursos fruto do pagamento dos impostos de cada cidadão. e eu tenho certeza que o caminho que hoje a administração segue de abertura de seus dados, de fornecimento de informações, ele é o caminho correto para que a gente consiga realmente otimizar a aplicação dos escassos recursos que nós temos para a grande gama de atividades que o Estado tem.